Quartou! E a Magazine simplesmente arrasou! Quarta maluca da Magazine com super cupons de desconto. Deixa o seu like, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso trabalho e vem comigo. Começamos aqui na Magá com ele, com Pichal Aten V2, 24 polegadas para você, Full HD, painelzinho IPS top da Pichal, que estão de parabéns à qualidade dos produtos. IPS da Pichal, muito bom, 75 Hz, 1 MS, a própria Pichal vendendo através da Magazine, com um cuponzinho gostosinho que eu vou te mostrar agora, ele vai cair de preço. R$500 e poucos reais já é top, já é interessante para um monitor IPS. Vai ficar melhor ainda, meu queridão. O que vai acontecer, cara? O cupom está rolando aí, quer ver o preço que ele vai sair para você? O frete está com frete reduzido, R$17,00 para BH e região, isso é muito barato, pessoal. Realmente o frete é apenas uma jura de custo, R$17,00, barato demais. O cupom é o SUPER40 que você vai aplicar e aí ele vai sair por R$499,00 para você, precinho filézinho. E nós temos aqui, meu queridão, LG Ultra Gear. Esse aqui é bom demais da conta, né? 24 polegadas, Full HD, IPS, 144 Hz para você, 1 MS por R$759,00. Já está barato através da mania virtual e vai ficar ainda mais barato ainda para você comprar. Quer ver o preço que você vai pagar nele? Vou te mostrar agora e o cupom dele ainda é mais agressivo do que nunca. Frete dele está R$32,99, R$33,00 para BH também está ok, né? 30 conto também não está ruim. O cupom dele é o SUPER60, tá, pessoal? Então o LG IPS 144 Hz é o SUPER60, ele vai sair por R$780,00 para você. Preção, cara, preço realmente muito bom, pessoal. Destacamos aqui também o Ultra também, só que na versão 27 polegadas. O 27, ele vem ainda com suporte melhor, um suporte mais trabalhado, mais robusto, tá? Então já é um diferencial, além da tela ser maior, né? Esses monitores da LG tem HDR10, são GTG, né? O tempo de resposta deles é bem agressivo. São monitores que eu gosto muito. E a comunidade, né, cara, é super, dá um super feedback para a gente, tá? Aqui no caso, ele vai estar saindo por R$942,00 e o frete para ele está R$26,90 para BH e região. O frete vai variar de acordo com a sua região aqui para Belzonte, creio que para Sul-Sudeste está com frete reduzido. Então R$942,00 aí com cupom SUPER60. Destacamos aqui placa de vídeo. É uma placa da Duex. Essa marca Duex é uma marca aí que está trabalhando muito com custo-benefício, né? E no caso aqui é o Kabum, que é uma empresa hoje da Magazine, tá, pessoal? Isso aqui que você está vendo, Magazine Giga Games, é apenas uma skin, né? Nível diamante de parceiro que a gente é da Kabum Magazine. Essa 2060 é aquela de 6 GB, tá? E ela está saindo a R$1.219,00. Pô, Guigão, mas uma 2060 nesse preço, cara? Tipo assim, eu estou trazendo para você como opção, né? Quando a gente avalia o cenário, a placa da NVIDIA está osso, né, cara? Não está barato. E tem inscrito meu, né? Temos parceiros que só compram NVIDIA, que gostam da NVIDIA. A 2060 ainda dá um caldo, cara. Você tem um DLSS, está saindo a R$1.168,00 com cupom, tá? R$1.168,00 com cupom SUPER60. E está dando o frete grátis. Aí você avalia se para você compensa ou não pegar. E nós temos aqui a 2060 SUPER também da Duex, né? Você vê que o modelo dessas placas é bem parecido com aquelas marcas chinesas, do mercado chinês, né? Aparentemente, né? O design e tal lembra muito as placas que são comercializadas no mercado chinês. Será que é reformulada? Eu não sei, né, cara? E mesmo que eu tivesse em mãos, eu não tenho expertise para bater um martelo. Agora, você tem garantia de um ano e você tem que avaliar se para você compensa, né? Está aí a 2060 SUPER com cupom. Vai sair por R$1.348,00 com o frete grátis. Já a 2060 SUPER, ela já dá um fight ali com a 3060 de 12GB. Ela é um pouquinho abaixo da 3060 de 12GB. Está aí para você avaliar. E nós temos aí a 4060 da Galaxy. Esse modelo é muito top. É um modelo ARGB. É um modelinho filé demais, tá? Da 4060, viu, cara? Esse modelo é mais caro, viu, pessoal? Esse modelo aí costuma ser mais de R$2.000,00, tá? Isso aí, você pode pesquisar no mercado aí. É um modelo realmente muito, muito bacana. Você tem iluminação RGB ali na placa. Um modelinho muito bom. E a Galaxy oferece três anos de garantia aqui em São Paulo, né? Através ali da parceria, né? Eles dão assistência através do Teclab. Então, você está aí em casa, né? Tem uma boa assistência. Ela está saindo por R$1.845,00 com o cupom. Mais o frete grátis. Eu gostei muito dessa oferta. Porque só o frete aqui pra mim é uns R$40,00, R$50,00, tá? Então, se eu considerar o frete aqui, eu estou pagando uns R$1.800,00 nela, cara. Não está ruim porque é um modelo realmente mais caro de 4060, tá? Não está ruim, não. E nós destacamos aqui a 3060 Ti da Inno 3D, o PCB Twin X2. Eu vou dar uma opinião aqui. É minha opinião. É o meu ponto de vista. Já testei essas placas, já comparei. Inclusive, eu testei a 3060 Ti GDDR6X. Pude comparar tanto com 4060, quanto com 4060 Ti. Ela está saindo a R$2.048,00, essa 3060 Ti. Não está ruim, ainda mais com frete grátis. É como se você estiver pagando R$2.000,00 nela. Mas eu pegaria a 4060, cara. É polêmico isso? É. 4060 está R$200,00 mais barata, né? É um pouquinho inferior a 4060, só que é uma placa que tem um gerador de quadros, né? Tem um avião completo. Para fazer live a 4060 vai ser melhor do que a 3060 Ti. Então, assim, a Ti vai entregar um pouquinho mais de performance. Mas esse pouquinho mais de performance aí é uns 3 a 5 fps a mais. 3, 4, 5 fps. É isso que a Ti vai entregar mais. Só que aqui você tem um consumo menor. A placa esquenta menos. Você tem iluminação RGB da Galaxy. O gerador de quadros. O avião completo. Eu acho que o que é mais interessante é um ponto de vista bacana. E nós temos aí a 4060 Ti. Aquela da MSI, a triple fan de entrada, né? Aventos 3XOC. E ela também com cupom vai ter uma quedinha de preço. A 4060 Ti, ela tem uma performance da 3070. Eu já mostrei isso. Tem um comparativo aqui no canal mostrando isso de forma clara. Então, a 4060 Ti, a gente criticou no lançamento porque não teve muito salto com relação a 3060 Ti. É verdade. Deu ali, cara, o que ali? A mais ali uns 6, 7 fps, né? Então, não tem muito salto, né? 6, 7, 8 fps no máximo. Não tem muita diferença da Ti. Mas era a diferença que tinha a 3070. Era a mesma performance da 3070. Também tem um baixo consumo. Também vai trazer o gerador de quadros, o AV1 completo. Vai de cada um. Esse modelo triple fan da MSI está saindo a R$2.485,00 para você. O custo-benefício, quando a gente pega o que a placa entrega e o preço que ela custa, no meu ponto de vista, está na 4060 da Galaxy. E o Kabum liberou um cupom aí e baixou o preço de ontem para hoje. A fonte da MSI é aquela de entradinha R$650,00, mas que a MSI mata no peito e tanca aqueles 5 anos de garantia top da MSI. Ela vai sair mais barata do que nunca. Por quê? Porque teve redução de preço. Então, com o cupom aqui, que é o FNTS5, que cupom R$251,00. Guigão, mas compensa comprar essa fonte? Ela é aquela polêmica do capacitor Chang'e-X. Toda fonte na faixa de R$200,00, R$200,00 e poucos reais, as fontes de entrada geralmente utilizam Chang'e-X. O Teclab já variou várias fontes, como Ninja, teve fonte da Mancer, teve fonte da Kougar, teve fonte da Silverstone, teve fonte da... Várias fontes, né, cara, que a gente já passou por lá, que tinha Chang'e-X e teve um resultado ok. O Chang'e-X dos capacitores inferiores é o ok, né? Se a gente pegar o TIA-4, você tem a Ziax, você tem aí Rufu, Jufu. O Chang'e-X, ele é o melhorzinho ali, no meu ponto de vista, dos barateza, né? Então, ok, os 5 anos de garantia da MSI vai te dar um conforto legal. Fontezinha aí, dá pra você colocar uma 4070, que blasfêmia! Dá pra colocar, cara, dá pra colocar. Não é o que eu gostaria de indicar pra uma pessoa que quer rodar uma 4070. 4070 investe numa fonte melhor, mas eu tô falando até onde ela vai. Mas pra você casar com uma 4060, uma 4060 ATI, tá de boa, tá aí pra você. Agora, a GameMax, essa linha aqui, GX Gold, é realmente um novo patamar que a GameMax alcançou. O Teclab cansou de avaliar a GameMax, de fritar lá o caramujo, né? Que é o representante oficial da GameMax no Brasil, é o chefão da GameMax aqui local. E essa fonte, ela arrebentou. Essa linha Gold, ela foi muito bem nos testes do Teclab, foi uma fonte muito decente. E ela também tá num custo-benefício que eu considero bem interessante, bem justo, né? Ela realmente tá saindo num precinho aí interessante. Ela tá com frete grátis, isso é um diferencial. Então, aqui na Magazine Kabum, eles estão dando frete grátis. Então, isso já ajuda já, né? Pra você investir no produto. E o cupom dela aqui é o Super 40, tá aí? Com o cupom Super 40, cara, ela vai sair por 335 reais. Então, veja bem, ela é 600W, só que ela é Gold, tem uma excelente eficiência. A instrumentação dela é muito boa, o capacitor principal dela é japonês. Se você comparar, aqui é o baratez, é o custo-benefício. Te entrega um capacitor TIA 4, 5 anos de garantia, te dá um conforto. Ok, é uma fonte mais que tem uma tendência de durar isso uns 5 anos, mais ou menos mesmo. Essa fonte aqui tem uma construção melhor. Ela tem uma tendência de durar um pouco mais do que 5 anos. Ela deve ter uma tendência de durar uns 7, 8 anos, por aí, tá? Ela tem 3 anos de garantia, tem uma garantia um pouquinho menor. Mas, é uma fontezinha boa, né? Confiável, né? Foi muito bem nos testes, Gold, com uma boa eficiência, está 335. Aí, você tem que avaliar, porque ela ainda vai o frete grátis. Porque essa fonte aqui da MSI, ainda você vai ter que colocar o frete que vai oscilar de acordo com a sua região. Vamos supor que o frete fica R$40, R$50, vai ficar uma diferença pequena de uma fonte que entrega componentes melhores, apesar de ter os 3 anos de garantia, né? Mas aí vai de você. E nós temos essa aqui, que pra mim, é o custo-benefício. Para uma 4070, uma 4070 Ti Super, até ela vai conseguir tancar uma 4070 Ti, até uma Ti Super, 7800 XT, 7700 XT, até a 7900 XT da AMD, essa fonte aqui tanca. Eu recomendo você parar na linha 7070 Plus, né? Porque a 7900 XT vai ficar meio que no limite dela. Mas até uma 7800 XT pra AMD, uma 4070 Ti Super. Então, ela tanca muita coisa, né? A Cooler Master, a gente avaliou no Teclab, e foi muito bem. E é uma fonte com 5 anos de garantia de acordo com a própria Cooler Master. Um compromisso público da marca. Aqui no site da empresa, a Cooler Master, reza os 5 anos de garantia pra você. Tá carregando aí, ó, 5 anos de garantia no modelo MWE 750 Bronze V2. Então, tá aí, tá? No site do fabricante, 5 anos de garantia. Essa fonte aqui, o Teclab avaliou, apesar dela ser bronze, é uma fonte que tem um bronze com folga. Ela fica entre o bronze e o silver, né? E o legal dela é que ela tem supervisão. Então, o sistema de proteção de segurança dela é ativo. E isso vai, significa que se você fizer um overclock, dependendo do consumo, ela vai desarmar, ela vai desligar, ela vai proteger o seu PC, algum surto de energia, alguma coisa. Ela tem um sistema de proteção ativo. Então, ela é uma fonte ainda mais completa do que a GameMax. Essa aqui é um patamar um pouquinho acima ainda. Ela tem uns 5 anos de garantia, 750, tá 365 com frete grátis. É por isso que eu falei. O custo-benefício tá nela. Você vê que é uma diferença de 30 conto pra GameMax, que é um produto bom. Só que aqui você tem 150 watts a mais e sistema de proteção ativo. É o custo-benefício do meu ponto de vista. E você tem um lineup aí de GPU muito grande pra você rodar nessa fonte. Super recomendo mesmo a Cooler Master. E nós temos aí a MSI MAG 850, a TX 3.0, que foi bem lá fora, nos testes fora do Brasil. Ela traz aí os 10 anos de garantia pela MSI, né? No Teclab ainda não foi avaliado. Vou até conversar com o Ronaldo. Tem tempo que eu não converso com ele pra ver se a gente dá um jeito de retornar os nossos testes, né? Que a gente tava com a parceria de enviar alguns produtos lá pra ele. No caso aqui, o cupom muda, tá? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o cupom de todos os produtos certinho. Ela tá com frete grátis também, que é um excelente diferencial o frete grátis. Eu creio que não é pra todo o Brasil, mas pra boa parte do Brasil. Sul, sudeste, eu acredito que sim. Tá saindo a R$608, cara. R$608, com frete grátis, R$850, full modular, né? Uma fonte gold com 10 anos de garantia. Interessante. E nós temos a GameMax GX Pro Platinum, né? Essa aqui também foi bem no Teclab. A única coisa que a GameMax, ela perca, cara, é na supervisão. Essa fonte também, ela é full modular também. A supervisão dela não é 5 estrelas, né? É o que eles precisam melhorar. Mas com relação à qualidade de componentes, a instrumentação, ripo, tensão, potência, é uma fonte boa. E você quer 1.050 watts pra rodar em uma 40, 90 da vida, tá aí. R$748, com frete grátis. É uma opção muito boa se você precisa de rodar uma 40, 90 e não quer pagar um rim numa fonte, né? E nós temos aí a Tuffzinha. Quem quer review dessa criança? Estou com ela aqui. Quer o review ou não quer, cara? Olha, pra produzir um review de uma placa-mãe é 2 a 3 dias, pra você ter uma ideia. Porque você tem que testar todos os processadores, pelo menos os principais. Então eu pego 5600X, 5700X, porque dá base ali pra Ryzen 5 e Ryzen 7. O 586X 3D, por quê? Porque ele tem uma exigência ali, praticamente o Ryzen 9 e o 5900X. O 5950 eu não faço, porque ele é muito nichado, né? E ele é muito caro também, o pai não aguenta, né? Mas assim, são quatro processadores que você tem que testar. Blender, que é quase uma hora. Você tem que testar a Cinebench R23. Você tem que testar a Code Warzone. Aí você tem que fazer também teste de temperatura na câmera térmica. Cara, não é brincadeira, não. Mas se vocês quiserem, deixa aí abaixo, engaja esse vídeo aí que eu faço pra vocês. Solto nesse final de semana o review dessa placa. Porque eu tô curioso também, cara. É uma toughzinha. A toughzinha é animal, né, cara? É foda, né, cara? Uma A520, mas é tough, né, cara? Eu creio que essa aí vai arrebentar. Vai ser a melhor A520 do mercado, cara. Eu acho que ela vai surrar aí muita B450 no Ripple, será? Cara, eu tô curioso também, cara. Reforço estrutural no PCI Express, plaquinha que promete, hein, cara. As portas dela lá, pra você ver, cara, não aguenta a ASUS, não, cara. A ASUS, ela tem até flash BIOS, uma A520 com flash BIOS. Mas o que eu não consigo tankar na ASUS, é isso que você tá vendo. Olha o espaço para as portas USB, os caras não colocam, cara. Aqui podia ter quatro portas aqui. Os caras colocam duas portas 2.0, coloca quatro pelo menos, né? Tem mais um espaço aqui para você colocar a porta. Podia ter colocado um tipo C e mais dois 3.2, sabe? Os caras economizam nisso, cara. Cara, a saída para gráfico integrado pode ser aí de um DisplayPort, um DisplayPort. Você pode fazer um DisplayPort. Vergear nem precisa mais, até porque tem adaptador hoje. Então você coloca um HDMI, porque o HDMI é padrão, né? E você tem adaptador de VGA para HDMI, uma saída só. E você podia ter enchido a placa aí de USB, cara. Temos, cara, bicho. Bom, é uma plaquinha que, apesar desses apesares, você pode colocar uma placa USB aí à parte, né? Para você ter mais portas, até tipo C e tal. É uma coisa que me incomoda, ela ter pouca porta USB, é verdade, mas não é uma coisa que, para mim, é um impeditivo de indicar ou recomendar, né? Porque não é só USB, também a placa. Bom, está aí R$ 498, preço interessante, né, cara? Com o frete grátis. E a BIOS da ASUS é muito boa. É uma placa que eu vou testar e eu acho que ela vai dar show. E nós temos aí a B550 Pro VDH Wi-Fi, que é uma placa mais cara e é uma placa que eu apaixonei, gostei demais. A gente fez review aí, né? Foi um super review que a gente fez com muito carinho para vocês. E essa placa não é uma placa que me chama a atenção com relação à beleza, à aparência. Eu não acho que é uma placa bonita, mas é uma placa funcional. É igual o Guigão. O Guigão não é lindo, maravilhoso, mas funciona, é uma beleza. Perfil Guigão pra você, meu filho. Ó, seis portinhas USBs poderia ter mais também, né? Ela tem Wi-Fi, ela tem Wi-Fi Bluetooth, então é um diferencial. E o VRM dela é muito bom, cara. Isso aí tanca qualquer CPU da AMD em estoque e overclock qualquer Ryzen 7. Eu gostei muito da performance dela, um VRM muito bom. No over, no 5700X, o VRM ficou em 70 e poucos graus, cara. No overclock, então sem overclock, 50, 60 graus de VRM. VRM lindo, né, cara? Ela vai sair por 6,68 com frete grátis. Tá filé, viu? Só o frete aos 40, 50 conto, cara. Então tá... É o preço mais agressivo dos últimos dias, considerando o frete grátis, caso você tenha o frete grátis na sua região. E destacamos aqui a Ouros Elite, né, cara? A Ouros Elite... A galera fala, cara, olha... Nos testes gringos, aquela MSI surrou a Ouros com relação ao VRM, né? O VRM da Ouros é bom, eu conheço. É 125 amperes, a MSI também entrega isso. Só que o que acontece, cara? Essa águia... Ela é foda, né, cara? Agora, eu quero pegar pra testar, né? Eu quero pegar pra testar. A Ouros não tem Wi-Fi, não tem, né? Básico, básico ali, não tem. Então... É mais caro também, é mais nome mesmo, é mais marketing, né? Porque, pelo que eu observei, a MSI faz o que a Ouros faz, ainda com uma temperatura de VRM um pouquinho melhor, então... Ainda tem Wi-Fi e a MSI, né? Mas aí é a questão, né, da galera curtir a Ouros mesmo, a questão da águia que apaixona o mesmo cara, o design da placa, esse tipo de coisa. Tá 828, é mais caro e você tem que aproveitar o frete, porque é só aqui uns 40, 50 conto, então tá com preço interessante. Cadeira Pichal Donec S. Tá aí pra você, Full Black, acha essa cadeira linda, cara? E ela vai tá com preço filé. É o Pichal vendendo pra você no Magazine, meu queridão, com super cupom, super 60, cara. Você vai ter aí um descontão top. A cadeira vai sair a 609. O frete tá 65 reais. Ok, né? Porque cadeira, o frete costuma ser mais caro. Olha que maravilha, cara. A própria Samsung vendendo o Galaxy M34, que é o smartphone de entrada que eu sempre indico pra vocês. Na verdade, ele é a linha intermediária, mas caiu de preço e a gente já pode começar a considerar também com a nova linha que entrou agora, entrada barra intermediária. Tá mais pra entrada agora, né? Traz o 5G, um diferencial, 6 GB de memória RAM diferencial, 128 de espaço, é o mínimo hoje, né? Porque 128 já não tá cabendo quase nada, né? É uma mega bateria de 6000 mAh. Esse smart aqui não é pra gamer, não é pra jogar. Ele é um smartzinho, é um uso aí mais casual, entendeu? Pra trabalhar. Cara, ele é muito bom. Eu tenho o M54, que é o refresh dele. Eu posso falar pra você que a bateria do bichão, dura mais que um dia. E olha lá, por um uso assim, um cara que não vai jogar, um cara que não é um uso gamer. Isso dura, 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 dura até acabado. Gostou, né? Na referência do homem, né? 991 com o cupom e frete grátis. Pressão, cara. Menos de mil reais com o frete. E destacamos aqui no Kabum, o notebook da Acer, né, cara? Que ele traz aí o Ryzen 5 7535HS, 8 GB de memória, e uma 3050 com SSD de 512. É Linux, mas depois você compra e instala o Windows normalmente. Telinha IPS Full HD pra você com cupom vai ficar topzera. Eu tenho até que pegar aqui o cupom aqui, cara. Quer ver? Olha o precinho que ele vai ficar, meu queridão. Quer ver? Vai ficar filé, cara. Vai ficar filézinho, viu? Aí, ó, 3704. Isso é preço daqueles notebook com 1650. Ele traz uma 3050, né, cara? Tá barato. E destacamos aqui o HyperX Codecast S, né, cara? Tá aí pra você, que é o microfone que eu estou gravando nesse vídeo. O meu, ele não é o RGB. O meu é aquele LED vermelho, mas só muda basicamente isso. Topzinho aí no Kabum, essa oferta pra você. Deixa eu pegar o cupom dele aqui também. Porque o cupom dele é diferente. É o ST. Então vamos pegar o cupãozinho dele aqui. Olha o preço que ele vai sair pra você, cara. Olha que top. 539. Fica barato demais, cara. Ainda mais esse branco, ele é maravilhoso, né, cara? Iluminação RGB, muito top. Então é isso aí, pessoal. Tá o nosso Twitter de oferta. Se você tá ligado que aqui você não erra, tudo que acontece a gente posta aqui pra você. Se você utiliza muito o Twitter, dá uma força aí. E o nosso Telegram, ele é fundamental. É aqui que a gente monitora o mercado em primeira mão pra você. Aquele abraço. Tamo junto. Deixa aquele like. Comente embaixo. Engaje o vídeo. E até a próxima.